O presidente russo classificou de ato terrorista, a explosão que fez 13 feridos em São Petersburgo. Vladimir Putin classificou de ato terrorista a explosão num supermercado, quarta-feira, na cidade de São Petersburgo. O presidente afirmou no início de uma cerimônia de condecoração de militares, que participaram da operação conduzida por Moscou na Síria, que decorreu no Kremlin. Música Entretanto o número de feridos, subiu de 10 para 13 pontos eram cerca das 18h30, hora local. 15h30 em Lisboa quando ocorreu a explosão, num supermercado da segunda maior cidade russa, provocada por um dispositivo artesanal. Música Em abril, um atentado suicida, no metro de São Petersburgo, matou 16 pessoas e feriu mais de meia centena. Música Música